Muito bem galerinha, dia de sol na terra da garoa, eu diretamente da cidade de São Paulo, minha querida e amada cidade que amo, hoje a gente dá início a sétima etapa Spice Girls, sim, entramos no ano de 2000, onde as meninas começaram ali após a sua carreira solo individual de cada uma, terem lançado os projetos individuais, tudo mais, as meninas viram que era hora de trabalhar novamente juntas. Em um projeto bem diferente daqueles que elas já haviam feito, elas começaram a fazer um álbum de músicas inéditas, bem tranquilas, calmas, totalmente diferentes dos anteriores, o primeiro foi aquela correria, o segundo mais ainda, aquela pressão forte, tem que lançar, tem que lançar, bora! Esse elas fizeram com calma, trabalharam com produtores diferentes, produtores americanos, que deram um ar diferente na música delas, um som mais R&B, um pop bem gostoso, bem diferente. Mas antes disso, elas participaram do Brissons Awards, onde elas ganharam o prêmio de contribuição à música britânica. É isso mesmo, que responsa! Pois é, e no seu discurso, Mel B agradeceu todas as suas amigas ali que acompanhavam nessa grande aventura Spice, e dedicou o prêmio também a Jerry Hallwell, disse que sem a Jerry nada daquilo seria possível. A Jerry que havia dado a alma para as Spice Girls, nada mais justo. E ela também estava nessa mesma premiação, fazendo uma apresentação sola de um single chamado Bag It Up, e foi sensacional. Isso foi no início do ano, e depois, em novembro, as meninas chegaram com tudo, com o lançamento de Forever. Seu primeiro single, Roller, foi primeiro lugar nas paradas, como não podia ser diferente, né? Mas as meninas só trabalharam ali duas músicas, né? Roller e Let Love Lead Away, uma baladinha romântica muito gostosa, que eu amo. Após isso, as meninas pararam novamente, e se dedicaram mais uma vez a sua carreira solos, né? Mel Zia ali trabalhando duramente nos seus álbuns, ano após ano lançando álbuns, mas enfrentando uma doença chata, né? Depressão é algo chato. Fez ela engordar bastante, ela teve problemas com alcoolismo, mas ela encarou tudo, e seguiu adiante pra poder sair desta, né? E saiu numa boa. Enfim, o álbum não vendeu, não foi aquele boom, aquele sucesso como os anteriores, elas venderam ali cerca de 10 milhões de cópias ao redor do mundo, mas foi um álbum significativo na carreira delas, né? Após isso, demorou 7 anos. Foram 7 longos anos pra que as meninas pudessem retornar. Um pouco mais velhas, mais maduras, experientes, com ideais diferentes, tudo mais. Elas viram que era hora de se unirem novamente às 5. Sim, Jerry Hallowell tava embarcando novamente nessa. Ela disse que um dia ligou pra Emma e disse Emma, eu quero ser uma Spice Girl. E a Emma disse Mas nós somos uma Spice Girls. E ela disse Oh meu Deus, eu sou uma Spice Girls, eu quero ser de novo. E ela... E assim elas voltaram, uma ligando pra outra, E aí, num belo dia, elas resolveram Ok, vamos voltar. Mas tudo em segredo. E ali no ano de 2007, já se inicia com aquele burburinho. Será que as meninas vão voltar esse ano? O que que vamos ter? E aí, pra nossa surpresa, numa bela manhã de junho, As meninas vêm à tona e anunciam o retorno da banda. Estamos de volta. Vamos fazer uma turnê mundial? Sim! Se iniciou a turnê em dezembro de 2007, no dia 7 de dezembro, em Vancouver. Mas a turnê durou pouco tempo, né? Terminou em fevereiro, porque as meninas deram a desculpa que Tinha seus filhos pra cuidar e voltar à escola, à ativa. Mas a gente sabe, ficamos sabendo depois, anos depois, O real motivo, que seria Mel B e o seu casamento com o senhor. Eu não gosto nem de pronunciar o nome dele, mas vamos lá, senhor. Bela Fonte, um produtorzinho qualquer aí, que desgraçou a vida dela. Sim! Muita história pra contar, galerinha. Vamos embora, porque tá chegando. Falta pouco pra ver as meninas. Só recordando uma coisa que eu havia dito, No anúncio delas, pros shows, pra sua turnê, em 2007, Elas bateram recordes. Sim! Em uma única apresentação, no show de Londres, Elas entraram pro Guinness Book, Guinness Book, perdão, Com a banda que mais rápido vendeu ingressos pra uma única apresentação. Foram mais de 20 mil ingressos vendidos em apenas 38 segundos. Record de total, nunca na história desse planeta, Uma banda, um artista solo vendeu ingressos assim, ó, Tão rápido. Isso é Spice! Oof! O que é isso? 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 O que é isso?